Oi, oi pessoal, tudo bem? Patrícia Ângela aqui do blog Marketing Digital Descomplicado e no vídeo de hoje eu vou te dar aqui 5 dicas de encurtadores de links pra você deixar o seu link de afiliado com uma aparência mais amigável. Se você é novo por aqui, já aproveita, se inscreve aqui no canal, clica no like aí pra que esse vídeo alcance mais pessoas e deixa o seu comentário aqui abaixo me dizendo o que você achou desse conteúdo, tá joia? Pra quem não me conhece, eu trabalho com empreendedorismo digital, hoje em dia eu tenho meu negócio na internet e vivo exclusivamente disso e se você quiser aprender como criar o seu negócio online, eu tô deixando aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário desse vídeo o link do curso que me ensinou tudo, praticamente 99% do que eu sei hoje e do que eu aplico no meu negócio e que me gera resultados, tá joia? Bom, então vamos aqui pra 5 dicas logo depois de rodar a vinheta. Bom, e a dica número 1 de encurtador de link que eu vou te dar aqui hoje é o encurtador pago. Na verdade, ele é um encurtador de link e um redirecionador de link. E eu tô falando aqui do relink. Eu já falei sobre esse plugin aqui em outros vídeos do canal. Antigamente ele era gratuito e agora ele é pago, tá? Você paga ele por mês, mas o valor, gente, é tão baixinho que dá sim pra utilizar e eu vou te falar aqui sobre algumas funções que ele tem, tá? Então vamos aqui na telinha do meu computador que eu vou te mostrar. Bom, essa daqui é a página do relink, tá? O que o relink faz? Ele é um plugin que ele, além de ele redirecionar o seu link, ele cria links personalizados utilizando o endereço de domínio do seu site. Então pra você utilizar esse tipo de encurtador aqui, você precisa ter um blog WordPress. Além disso, você pode rastrear os seus links e descobrir, por exemplo, de onde vieram as suas vendas, quais são os tipos de links que estão tendo mais acessos, mais cliques. Ele cria aqui links camuflados e isso daqui faz com que evite os bloqueios, por exemplo, dentro da plataforma do Facebook, tá? Por exemplo, você criando aqui um link no relink, ele não vai abrir o link da plataforma que você tá divulgando. Ele vai abrir o link da maneira como você divulgou. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu entrei aqui em um dos meus domínios, tá? Eu criei aqui um link pro livro Emagrecer de Vez. Vou copiar esse link aqui, ó, e vou abrir ele aqui numa janela anônima só pra você ter uma noção. Vou colar ele aqui e vou abrir. Observem o link aqui em cima, ó. Vocês podem ver que o link não mudou, tá? Ele continuou dentro do meu domínio, do domínio do meu blog, né? Lembrando que esse aqui não é o meu blog oficial. Esse aqui é um domínio que eu comprei pra divulgar produtos de outros nichos, tá? Então, observem que ele abriu aqui com o domínio do meu blog e abriu a página de vendas do produto. Talvez você esteja se perguntando assim, ah, mas eu não tô vendo o código de afiliado aqui. Será que ainda recebe a comissão? Então, recebe da mesma forma, tá, gente? Porque a única função que ele fez aqui foi camuflar o link de afiliado. Então, as pessoas que clicam nesse link, elas não imaginam que estão sendo direcionadas pra uma plataforma de afiliados, por exemplo. Elas já têm a percepção de que elas continuam no mesmo site por onde elas estavam navegando. Então, isso aqui é muito legal, tá? Eu acho essa função do relink, assim, incrível. Essa versão que eu utilizei aqui pra demonstrar pra vocês foi a versão gratuita, porque esse plugin, ele teve aí, durante muito tempo, ele esteve disponível gratuitamente pras pessoas poderem usar. E agora ele se tornou pró, porque agora ele tem várias outras funções. E você pode, inclusive, copiar uma página de vendas dentro da sua estrutura de negócio. Ele mesmo já faz isso, tá? Ele carrega o script da página de vendas dentro da sua própria estrutura. E você ainda pode, se quiser, editar algumas coisas dentro dessa página de vendas. Por exemplo, às vezes as pessoas anunciam no Facebook, o Facebook bloqueia anúncio por causa da página de vendas. Às vezes tem uma promessa muito grande, etc, né? Então, o Facebook bloqueia. Então, você pode estar editando o texto, editando o headline dessa página e etc. Então, ele é muito bom e o valor dele é muito acessível, tá? R$19,00 por mês. Ele estava R$29,00 por mês e agora ele está só R$19,00. Então, esse aqui é o primeiro encurtador e redirecionador e camuflador de links e muitas outras funções que eu recomendo aqui pra vocês, tá ok? Lembrando que pra você utilizar esse tipo de plugin aqui, tem que ter o domínio e a hospedagem, tá? E o seu domínio tem que estar instalado na plataforma WordPress. E o segundo redirecionador de links que eu quero falar pra você é o Pretlink. Aqui no canal já tem vídeos falando sobre ele. Eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês darem uma olhada ou aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? O Pretlink é um plugin gratuito que tem algumas funções gratuitas pra você utilizar. Dá pra você baixar ele tranquilamente. Eu vou mostrar aqui pra você. Pra você instalar o Pretlink aqui no seu WordPress é muito simples. Você vem aqui em plugins. Lembrando que eu não estou ensinando, gente, como acessar o painel WordPress, como utilizar o WordPress. Eu só estou recomendando aqui encurtadores pra vocês, tá? Depois que você acessou a aba de plugins, você vai vir aqui e vai clicar em adicionar novo. Depois disso, você vai digitar aqui o nome do plugin, que é Pretlink. Clica em Enter. Ó, como vocês podem ver, eu já tenho ele instalado aqui no meu WordPress. E é esse aqui, tá? É esse aqui com uma estrelinha aqui que foi criada pelo Blair Williams. Eu sou péssima de inglês. Tá bom, gente? Então, qual que é a função do Pretlink? O Pretlink, ele cria um link mais amigável. Por exemplo, eu vou abrir o meu aqui pra vocês darem uma olhada. Vou abrir aqui um bloco de notas também, enquanto ele carrega. Ó, aqui tem vários links, ó. Vocês podem ver aqui que eu estou dentro do Pretlink, tá? Tem vários links que eu criei aqui. Eu vou copiar aqui um link e vou colocar ele aqui no bloco de notas pra vocês terem uma ideia. Tá vendo, ó? É assim que ele fica. Ele fica o link amigável. Assim como o Relink, ele também mantém o seu domínio aqui. Só que ele não camufla. Na hora que você utiliza esse aqui, ele redireciona já pra página de vendas. Por exemplo, eu vou abrir na aba anônima também, pra você ter uma noção. Ó, reparem aqui na barra de digitação aqui da URL, tá? Eu vou colar e vou já carregar a página. Pode ver que ele redirecionou já pro produto, tá? Esse aqui é um produto de planilha de precificação pra quem trabalha com artesanato e etc. E aqui ele mostra aqui que tem o meu código de afiliado aqui. Tá joia? Então, esse daqui, ele só deixa o seu link mais amigável pra divulgação. Ele redireciona. Dentro do Pretlink, você também consegue ver a quantidade de cliques que ele tem aqui. Você clicando aqui, você vai ter outras métricas. Você tem aqui a data de criação desse link e tal, tá? Então, tem algumas funções aqui que o Relink lá também tem, tá joia? Lógico que o Relink, por ele ser um plugin pago, ele tem muito mais funções do que o Pretlink aqui. Mas se você não quer gastar, o Pretlink, ele já dá, assim, uma ajudadinha, tá bom? Eu achei legal o Relink, porque o Relink, ele camufla o link, né? Então, no caso de bloqueio no Facebook, ele é bem interessante, tá gente? Então, pra evitar bloqueios aí, quem trabalha muito com o Facebook, eu acho legal isso aqui também. Bom, o terceiro encurtador que eu tenho aqui pra indicar pra vocês é o próprio encurtador do Google. Como que você faz pra encontrar esse encurtador? Basta você ir no Google, vou abrir aqui o Google, você vem aqui no Google e digita encurtador do Google. Já tá até ali, porque eu já pesquisei. Ó, é o primeiro link aqui, tá? Google URL Shortener. Você clica nele, ele vai abrir essa tela aqui pra você. Aqui você coloca o link original, por exemplo, vou colocar aqui o link do meu blog. Vou clicar aqui em encurtar o URL. Ó, ele mostra aqui a minha URL encurtada. E o que que acontece aqui? Você clicando aqui, você pode copiar essa URL. Aqui abaixo, ele carrega o site. Ele vai te mostrar aqui pra qual link que você tá redirecionando esse link encurtado aqui. Só que aqui dentro do encurtador do Google, você não consegue editar o final do link aqui, tá? No outro encurtador que eu vou mostrar pra vocês a seguir, já dá pra fazer isso. Só que tem uma coisa, gente. Gente, esses dois redirecionadores que eu mostrei pra vocês anteriormente, que você instala aí dentro da sua plataforma do WordPress, eles são mais profissionais. Por quê? Porque eles estão dentro da sua estrutura de negócio. Esses outros aqui, eles são encurtadores online. Ou seja, eles não... A ferramenta não pertence a vocês. E hora ou outra, isso aqui pode dar um bug aí e você perder, às vezes, alguma venda por causa desse bug. Então, assim, eu recomendo ou o WordPress link ou o relink pra você trabalhar, tá? Mostrando essas outras alternativas pra quem ainda não tem blog, não tem o domínio, uma hospedagem, você não precisa ter um blog de conteúdo. Pra utilizar esses outros dois, você pode ter somente o domínio, uma hospedagem, instalar esse plugin lá e utilizar ele pra divulgar os produtos que você quer divulgar, tá joia? Então, continuando aqui, pra você utilizar o encurtador do Google, você vem aqui em copiar o URL, tá? Ele te mostra aqui que a URL foi copiada. Vou vir aqui numa aba anônima do navegador e vou colar ele aqui, ó. Colar e ir. Vocês podem ver que ele tá redirecionando e ele redirecionou aqui e mudou a URL pra URL do meu site, tá? Então, o encurtador do Google funciona dessa forma. O quarto encurtador que eu tenho pra falar aqui pra você é o Bitly. O Bitly, ele já é bem conhecido aí pela galera, tá? Então, aqui é muito simples de você utilizar o Bitly. Você pode se cadastrar clicando aqui em Sign Up. Ó, quando você clica aqui, aqui no canal já tem o tutorial com passo a passo de como utilizar o Bitly. E a diferença do Bitly é a seguinte, eu vou voltar aqui e vou criar um link aqui só pra vocês terem uma noção. Vou pegar o link aqui do meu blog. Vamos lá, dei um ctrl-c aqui. Ó, eu vou colocar o link dele aqui, tá? Vou colar. Ó, ele já me mostrou como que ele vai ficar. Quando eu não tenho cadastro aqui, eu não consigo editar esse link, tá bom? Aí ele pede aqui, ó, se você quiser personalizar o seu link, inscreva-se gratuitamente. Então, tem que vir aqui e se cadastrar, tá bom, gente? Então, o que que acontece? Eu já ouvi algumas reclamações a respeito do Bitly, pessoal falando que ele deu uma bugada há uns tempos atrás aí. Então, é a dica de ferramenta que eu tô te dando aqui também, mas que também não pertence a você nem a mim, e que hora ou outra ela pode falhar ou não. Aí depende, tá, gente? Então, o que eu recomendo mesmo é que você trabalhe com ferramentas dentro da sua estrutura de negócio, tá bom? Agora, a dica número 5 de encurtadores de links que eu tenho pra te dar é uma ferramenta nova que tá dentro da plataforma Hotmart. E se você já é cadastrado na Hotmart e já divulga produtos da plataforma, você vai gostar dessa novidade, tá? Que é o gerenciador de links. Então, pra você utilizar essa ferramenta é muito simples, gente. Vocês se logam aí na sua plataforma Hotmart, você vai descer nesse menu aqui, vai clicar em ferramentas, e aqui em gerenciador de links. E aqui, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, eu já criei alguns links aqui pra teste, tá? E pra você encurtar um link aqui é muito simples, você vai vir aqui e vai clicar nesse maisinho aqui, tá? Depois disso, você vai vir aqui nesse botãozinho aqui, vai escolher um Hotlink, vai procurar aí entre os seus produtos que você promove. Aqui você vai selecionar o produto e vai clicar aqui em continuar. Você vai fazer o passo a passo, você vai poder vir aqui depois e vai poder editar esse link, etc. Eu vou deixar pra passar um tutorial pra vocês mais completo aí. Nos próximos vídeos, se vocês quiserem um tutorial completo a respeito disso aqui, vocês deixem aqui nos comentários pra mim, tá bom? Então, essa ferramenta aqui tá sendo muito interessante porque ela deixa os seus links dessa forma, ó. Eu vou voltar aqui, vou copiar o link aqui, vou vir aqui e vou colar ele. Ó, e é interessante porque o link fica desse jeito, então fica um link amigável e você tem a opção de colocar o final aqui do jeito que você quiser, assim como no Bitly, tá bom? Então, por isso que eu gostei bastante dessa ferramenta e dá pra utilizar ela aqui também com segurança porque ela tá dentro aqui da Hotmart, tá joia, gente? Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de clicar no like aí pra mim. Se você quiser aprender a criar o seu negócio na internet e realmente viver dos seus ganhos online, realmente ser um empreendedor digital, clica no link aqui abaixo na descrição que eu tô deixando aqui pra vocês e no primeiro comentário também pra conhecer o curso que me ensinou a trabalhar online, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, me despeço de você. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!